Música No dia 6 de junho a Fundação Municipal de Artes de Montenegro comemora 42 anos de atividades. As celebrações já começaram. Música A Orquestra de Flautas Transversas do Instituto Popular de Arte e Educação realizou um concerto de abertura à celebração. A apresentação reuniu diversas pessoas entre estudantes e comunidade no Teatro Terezinha Petricardona, mas as ações não param por aí. Na quarta-feira nós teremos um concerto de piano e violino, que é com o Paulo Bergman e o Dimitri, quinta-feira é feriado. E sexta-feira temos o teatro, que é o Radit em dia novembro, nessa primeira semana. E aí durante todo o mês teremos várias atividades. Na quarta-feira temos uma atividade com os alunos, que é o Bolo Cênico. É uma maquete coberta com vários ingredientes e merengue, bolachas e balas. E as crianças cantam parabéns e depois se deliciam passando o dedo no merengue, comendo bolachas, comendo biscoitos. É muito divertido, né? E os adultos adoram também. De acordo com Júlia, a instituição tem motivos de sobra para comemorar. 42 anos de atividades e interrupções eu acho que é uma grande conquista, né? É o que a gente tem mais que comemorar mesmo. E também o fato da Fundarte ter a cada ano que passa, ela vai crescendo e vai atendendo melhor a comunidade. Então ela inicia só com o segmento de música, depois vai passando para a área de dança, teatro, artes visuais, atingindo as quatro áreas e também hoje ela, na parte de educação, ela cedia a unidade da UERVS, mostrando uma possibilidade de profissionalização dos alunos do curso básico. Então eu acho que isso é uma grande perspectiva, né? Atingindo em torno de mil alunos, dentro e fora da comunidade. A própria Fundarte, ela não atua só no prédio dela, ela atua nas comunidades de bairros também, através do projeto Ação Comunidade, que hoje tem o patrocínio da Júlia. E também os outros segmentos, que é o segmento de eventos, o segundo segmento, contemplando também a comunidade Montenegrina e os alunos, com eventos culturais, como este que está acontecendo hoje. E ampliou, a partir de 2000, para a parte de Rádio Difusão ou a TV Cultura do Vale. Então esses três segmentos da Fundarte, a Fundarte Escola, a Fundarte Promotora de Eventos e a Fundarte na Rádio Difusão através da TV Cultura, ela foi aumentando o potencial de trabalho e contemplando não só a comunidade Montenegrina, como a região. Acho que a gente tem muito para comemorar. Tem alguma meta, algum projeto que tu, como diretora da instituição, ainda deseja ver implementado? Sim, tem uma meta que a gente já traçou há alguns anos e cada vez vem construindo mais, que é atender a banda municipal. Hoje a Fundarte Nossa Comunitária atende duas bandas escolares e tem um projeto já desde 2012 e vem negociando com a cultura municipal para se concretizar esse projeto. Então esse ano a gente deu um passinho mais à frente na formação de banda, da banda municipal, uma banda escolar, que é fazendo um projeto piloto. Então além dos instrumentos de percussão, onde a gente atende duas escolas do município, que é a José Pedro Stegg Leder e a Pedro João Miller, nós temos também a oficina de baliza aqui na instituição e também iniciaram as aulas para instrumentos de sopro, no caso de trompete e trombone. Formando assim um piloto da banda que a gente pretende reunir todo esse pessoal no mês de julho. Eu acho que já é um passo mais à frente, esse é um dos projetos que a gente tem. Obrigado.